Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Levi Kupi renova com o Atlético e Marcelo renova também com o Cruzeiro. Alexandre Calil se despede do Atlético e fala que Daniel está preparado para conquistar mais títulos. Será na quinta-feira em Montes Claros mais um jogo da Superliga, Montes Claros e Canoa. Vem aí o prêmio Montes Claros Olímpicos, será premiado os melhores do ano aqui em Montes Claros. Está no nosso estúdio hoje o diretor da Secretaria de Esportes, o professor Rogério Santana. E mais, você vai ver aqui os melhores lances do Hugo Ragelli, sensação do Brasil hoje. Ele é de Montes Claros. Você vai conferir tudo aqui no nosso momento esportivo. Essas e outras notícias agora. Será realizado nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro, mais um jogo da Superliga de Vôlei. Montes Claros, oitavo colocado, vai enfrentar o Canoas. E o Canoas está atrás do Montes Claros. É um jogo que promete muito. Nós aproveitamos para convidar a torcida de Montes Claros para ir para o ginásio poliesportivo. Porque todo mundo fala. Inclusive, nós tivemos no treino ontem, no treino do Canoas. E o técnico falou, olha, é difícil jogar aqui. A gente está preocupado. Então, vamos manter essa coisa forte que Montes Claros tem. Melhor torcida do Brasil, maior média. E ajudar o time que está precisando. É um timaço e está crescendo dentro da competição. Então, nove e meia da noite, dia 4, quinta-feira, Montes Claros e Canoa. Será realizado, no dia 15 de dezembro, o primeiro prêmio Montes Claros Olímpico. Esse prêmio vai agraciar os melhores em todos os esportes aqui em Montes Claros e região. Nós convidamos para falar sobre o evento o coordenador, professor Rogério Santana, que é da Secretaria Municipal de Esportes. Professor Rogério, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Muito obrigado pelo convite. A gente está aqui mais uma vez para poder falar da instituição desse evento e de outras coisas do esporte de Montes Claros. Rogério, Montes Claros Olímpico, eu queria que você primeiro explicasse para o telespectador o que é o Montes Claros Olímpico, como que acontece e onde que acontece. Bem, esse ano nós tivemos um ano muito bacana, muito cheio de resultados expressivos. E em várias conversas dentro da Secretaria de Esportes hoje, nós resolvemos instituir o 15 de dezembro como um dia que vamos agraciar os melhores atletas dessas competições, além das pessoas que ajudaram, que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento desse ano tão produtivo para o esporte de Montes Claros. A gente sabe que já teve a medalha de Deus da Ará, que premiava também, acabou, foi por iniciativa do professor de Educação Física, Fernando Deus da Ará. Temos o troféu Bola Cheia e agora o Montes Claros Olímpico. Quais os critérios para escolher esses que serão agraciados? É parecido nos modos desses prêmios que nós citamos aqui? Bem, nós tivemos a preocupação de trabalhar sempre com a performance anual. Então, todos os atletas, todos os técnicos, eles vão enviar um mini currículo para uma comissão, eles serão indicados, mas através de uma performance, através de critérios que foram criados. A gente não conseguiu criar um critério único, mas em cada modalidade, em cada especificidade, foram critérios diferenciados de acordo com os resultados obtidos no ano de 2014. E quais as modalidades? São quantas modalidades? Não dá nem para falar. É, na verdade, são várias modalidades. No princípio, o quê? São as modalidades em que nós estamos ligados diretamente, que são todos os esportes especializados, o futebol, o futsal, todos eles, e além das atividades que nós apoiamos. Então, as corridas de rua, apoiamos o mountain bike, apoiamos o supercross. Então, são atividades que a secretaria teve diretamente ligado para poder ter essa percepção de quais foram os atletas de destaque durante o ano. Mas outros esportes que vocês não apoiaram também vão entrar na premiação? Não, não. Na verdade, a gente criou toda essa linha mais próxima, mas tivemos indicações aí de alguns esportes que ainda nós não tivemos o prazer de estar junto em algum evento, mas que, com certeza, estaremos agraciando também. Vamos dar uma pausa no nosso bate-papo? O Marcelo Oliveira renovou com o Cruzeiro. Graças a Deus que renovou. Ele é o melhor técnico do Brasil. Dois anos consecutivos não poderia ficar de fora. Vamos ver os melhores momentos da carreira do Marcelo, quando ele chegou no Cruzeiro conquistando o título. Fala do presidente, confira aí. Aos poucos, ele foi implementando a forma de trabalho e resgatando o futebol clássico e veloz das décadas de ouro da raposa, como havia previsto o presidente celeste, doutor Gilvande Pinho Tavares, na apresentação de Marcelo. Um treinador que gosta de jogar com toque de bola, com velocidade, como foi sempre a característica dos grandes clubes, dos grandes times do Cruzeiro. Ao completar 59 jogos contra o Vitória no Barradão, veio o primeiro título. E não foi qualquer um. Foi a conquista do tricampeonato brasileiro para o Cruzeiro e o primeiro título nacional da carreira. É pouca palavra e muita comemoração, porque é um trabalho difícil, né, ser campeão brasileiro. Muita concorrência, muito sacrifício, muito empenho de todos. Só que tinha uma união muito forte, uma vibração no dia a dia, um trabalho em conjunto. E com as graças de Deus nós chegamos a esse belo título de forma antecipada, com números expressivos. Estou muito feliz. Com o time jogando o fino da bola, Marcelo chega ao seu segundo ano pelo Cruzeiro, levantando mais um troféu do Brasileirão. O reconhecimento veio das arquibancadas e por parte de Marcelo, o agradecimento ao presidente pela confiança no trabalho. O Cida do Cruzeiro está rindo à toa e nós vamos rir também, né, de felicidade, porque é um técnico competente, cara bom de serviço, e Montes Claros, Minas Gerais, o Brasil, não podia perder um técnico. O que você achou, Rogério, da renovação do Marcelo Oliveira? Eu achei fantástico, tanto do Marcelo, quanto do Levi, até o Givanil também, acho que renovou com a América também. Então, é importante, né, o futebol mineiro teve êxito com esse perfil, com essa ação, foi exemplo o Brasil inteiro, mas nada mais justo do que dar uma continuidade nisso. O Cruzeiro está dando aula de como administrar um futebol, de como administrar um clube sério, de um presidente que muitos desconfiavam. Ele, inclusive, comprou briga quando ele trouxe o Marcelo. No final de 2012, ele trouxe o Marcelo, ele teve briga, até ameaças contra a própria vida dele. O que você achou de tudo isso? Ele está dando aula para o Brasil? É, eu acho que tanto a administração do Atlético quanto do Cruzeiro, eles estão mostrando como deve ser feito do ponto de vista da gestão esportiva, né, que isso começa não só naquela situação de se montar um time para o ano, para ter aquele resultado, e depois não ter nem como pagar essa equipe. Isso é uma estrutura que vem com mesclar, formar atletas, gerir administrativamente um clube, funcionários, né, ter atletas de nível. Então, toda essa estrutura, Minas Gerais, está dando um grande exemplo de como fazer esse procedimento. Eu acho que o povo já esqueceu os perreiros? Ou é cedo ainda? É, na verdade, era o parâmetro que a gente tinha, né, o Cruzeiro foi vitorioso em alguns momentos, mas, porém, o legado teve que se refazer todo. Então, é sinal de que havia um ponto de ruptura, né? O Gilvan penou, né, no início, porque não pegou uma transição perfeita, né? Ô, Rogério, o Cruzeiro tem uma história bacana, bonita, de que o clube que compra barato e vende caro, vende bem. As perrelas, eles fizeram, eu lembro na época que o São Paulo, eu acho que foi 3 por 1, e o Cruzeiro saiu ganhando, depois veio o Ramires, e vários outros jogadores. Agora está na eminência do Lucas, saiu. quando o Marcelo veio, ele trouxe uma turma de Curitiba, do Paraná, que muitos não conheciam, não valorizavam, mas ele tinha final do Copa do Brasil dois anos. É o barato que dá certo? Qual que é a receita do Cruzeiro? Eu acredito que a questão de dar certo ou dar errado, ela está toda relacionada a isso, é você ter os vários setores do clube que trabalham em prol desse resultado. Então, não adianta nada, você trazer um monte de jogador de nome, então está todo mundo baleado fisicamente, não adianta você querer colocar o menino da base que ainda não está estruturado para poder despontar. Então, tem que haver uma leitura geral para poder chegar em um objetivo comum, que é uma coisa que perdure há anos. E isso o Cruzeiro está dando exemplo, que chegar no segundo ano de um campeonato brasileiro, bem ainda, e com perspectiva de um terceiro ano ainda, então isso é sinal que esse procedimento é um procedimento correto. Então, dar certo ou dar errado, seja no alto rendimento ou em nível amador, ele passa por esse sentimento, não basta só paixão, é só querer, tem que ter todo um planejamento. Se fosse paixão, Marcelo não estaria lá no Criado Atleticano? É profissionalismo. É profissionalismo, esse foi mais um exemplo. Esse é mais um exemplo, está certo. Nós estamos batendo papo com o professor Rogério Santana, diretor da Secretaria de Esportes e coordenador do Montes Claros, do Prêmio Montes Claros Olímpico. Nós vamos para o intervalo comercial, no próximo bloco tem papo com ele e você vai ver momentos da carreira do garoto Hugo Ragelli, quando estreou aqui em Montes Claros esse ano pelo time do Cruzeiro. Já, já a gente volta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.